Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Dia de agenda cheia hoje no Palácio do Planalto. Pela manhã, o presidente Michel Temer recebeu propostas para modernizar o Estado e recuperar a economia do país. As sugestões foram feitas por membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. Na reunião, o presidente anunciou também reformas tributárias e projetos na área da educação básica. O Conselho, formado por representantes da sociedade civil, apresentou ao presidente da República 15 sugestões em áreas como educação, competitividade e modernização do Estado. Em resposta às recomendações, Temer anunciou que o governo vai promover uma simplificação tributária para estimular o crescimento econômico. Até o fim de março, agora deste março, nós adotaremos medida provisória para a simplificação das regras do PIS. E até o fim do primeiro semestre, nós faremos o mesmo com relação ao COFINS. No segundo semestre, vamos lidar com o ICMS. Para a educação básica, o colegiado sugere a criação de infraestrutura digital nas escolas, uma política nacional de formação de professores e a implementação do marco legal da primeira infância. Questões que são prioridade, segundo o presidente Temer. Estamos criando hoje, em atendimento à recomendação do Conselho, o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância. Está sendo criado hoje, em face das ponderações do Conselho. Portanto, nós garantiremos, no âmbito da União, a proteção e a promoção dos direitos da criança na primeira infância, no que vem trabalhando o ministro Osmar Terra. No setor do agronegócio, o governo também vai apresentar uma proposta para estabelecer um plano safra plurianual. As propostas foram elaboradas ao longo de uma série de reuniões nos últimos meses entre os integrantes do Conselhão e tratam das áreas de ambiente de negócios, educação básica, agronegócio, desburocratização e modernização do Estado e ainda de produtividade e competitividade. O presidente destacou ainda o diálogo com a sociedade e os conselheiros. É trabalho concreto, palpável, que vai sendo, vai produzindo efeitos imediatamente. E como não há democracia sem diálogo, este Conselhão, que é uma das ferramentas mais eficazes de que nós dispomos para fazer esse diálogo sempre muito oportuno e muito produtivo. E ainda na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, o presidente Michel Temer destacou os avanços já conquistados na área econômica e a necessidade da aprovação da reforma da Previdência para beneficiar os mais pobres. O presidente Michel Temer disse que o ano de 2016 foi pautado pela retomada do crescimento e que agora é preciso fortalecer a economia para a geração de empregos. Nosso objetivo fundamental, é óbvio, não é? É o crescimento com o combate ao desemprego. É isso que nós queremos para o país. E nesses dois anos, pouco menos, que nos faltam, o que eu tenho dito, redito, afirmado, reafirmado, é que nós queremos colocar o país nos trilhos para que quem venha depois possa simplesmente conduzir a locomotiva, mas com os trilhos já ajustados. Temer mencionou indicadores que mostram que a economia está se reaquecendo. O presidente citou a queda da inflação, o aumento do investimento estrangeiro direto, o bom resultado da balança comercial, a melhora das contas públicas e a queda do risco Brasil. Segundo Michel Temer, os resultados são fruto das medidas tomadas pelo governo com o apoio do Congresso Nacional, como a aprovação do teto de gastos. Nós temos posto a casa em ordem, mas estes são resultados que nos motivam a trabalhar muito mais. O que não podemos é ficar inertes, porque a inércia é que produziu a recessão que hoje nós já dela estamos saindo e queremos abandoná-la por inteiro. O presidente voltou a falar em coragem e ousadia e a defender a aprovação da reforma da Previdência. Nós temos uma nova realidade demográfica que não pode ser ignorada. Afinal, muitos e muitos se aposentam e ganham mais no tempo de pensão do que o tempo que contribuíram para a aposentadoria. Portanto, é preciso mudar e é urgente que se mude. E tudo isto, convenhamos, é interessante, é para preservar exatamente os mais carentes, os mais pobres. Após a reunião do Conselhão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo tem o compromisso de manter a meta de resultado primário prevista para 2017. O resultado primário é a diferença entre receitas e despesas do governo. O que existe é o compromisso nosso de cumprir a meta de resultado primário para 2017. Ponto. Nós temos uma meta de primário de um déficit de 139 bilhões, que é um déficit elevado, caindo de 170. Para termos uma ideia, se a tendência dos anos anteriores fosse mantida, o déficit primário de 2017 seria de 280 bilhões de reais. 280. Então, nós estamos cortando isso pela metade. A meta é 139. O ministro Henrique Meirelles comentou ainda que a economia brasileira já dá sinais de recuperação. Nós já temos uma série de dados que indicam que a economia volta a crescer, tipo tráfego de veículos nas estradas, pagamento de pedágio, produção de papelão ondulado para embalagens, para indústria, que já está crescendo, consumo de energia que cresceu e etc. Existe uma série de dados que indicam que a economia já começa, de fato, a entrar numa trajetória de crescimento. E nesta tarde, o presidente Michel Temer também participou da segunda reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Durante a abertura do encontro, o presidente reafirmou a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento do país. Serão 45 bilhões de novos investimentos nos setores de energia, transportes e saneamento, e que promoverão a criação de cerca de 200 mil novos empregos diretos e indiretos. A participação da iniciativa privada, dos investimentos privados, será decisiva, até em função das dificuldades de orçamento que nós temos. Ainda durante a reunião do PPI, o presidente falou sobre o esforço do Exército Brasileiro para a retomada dos níveis operacionais em um trecho da BR-163 entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol, no Pará. Michel Temer destacou a importância da rodovia para o escoamento da produção de soja no país. Nesse caso da rodovia do Pará, BR-63, o Exército está colaborando, o Ministério dos Transportes e os demais. BRF, Ministério da Integração e Defesa Civil. Estão todos trabalhando juntos e já resolvendo o caso, porque emergencialmente colocam pedras lá, etc., para que haja o trânsito dos caminhões. Mas, de qualquer maneira, o asfaltamento vai logo ser retomado, num trecho ainda inexistente, ainda não asfaltado, não é? Mas que deve ser logo concluído, solucionando aquele problema. O dia do presidente Michel Temer teve ainda a cerimônia de posse dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho, e das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Mais detalhes sobre este evento na nossa próxima edição. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.